Já sei que esse povo... Tia, começa a gravação. Comecei. Já sei que esse povo é tudo bonito. Esses meninos bonitos, essas meninas bonitas. Já sei. Então, vamos ligar a câmera. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tá, mas pode ficar aí com a dele. Não tem problema não, tá bom? E agora eu sei que é você. Davi Veloso. Presente. Emanuel Coutinho. Presente. Estevam. Presente. Esté. Gustavo. Presente. Isabela. Presente. Júlia Gonçalves. Tá aí, Juju? E cadê a Juju Pinheiro? Júlia Pinheiro. Tá aí, não? Luan. Estou aqui, tia. Então tá. Coloquei presente. Lucas. Cadê o Lucas? Maria. Maria. Presente. Miguel Rodrigues. Presente. Nicolas. Presente. Pedro Brasileiro. Presente. Pedro Mendonça. Presente. Samuel. Presente. Sofia Cordeiro. Sofia Cordeiro. Júlia Gonçalves. Chegou agora que eu vi. Então só está faltando o Arthur, pessoal. É isso? E Sofia Cordeiro. A Sofia está presente. Deve ter caído a conexão dela, daqui a pouco ela volta. Então é só o Arthur, né? Se ele entrar mais tarde, eu ponho presença. Turma. Então vamos caminhar aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Na nossa videoaula de quarta-feira. Foi de quarta-feira? De segunda-feira. Hoje é sexta. Não. A videoaula de segunda, eu pedi que realizasse a atividade da página 85. Olha para você ver. Vocês tiveram a terça, a quarta, a quinta-feira para fazer, hein? E hoje nós vamos corrigir. Eu vi. E fiz. Oi, Sofia. Tia, já fiz. Eu vi e fiz. Aham, muito bem. Pessoal, vocês precisam marcar a aula lá como concluída, tá? E assistir a videoaula, né? Claro. E fazer a atividade. Tia, hoje, assim que eu acordei, eu vim aqui na plataforma, aí eu tenho alguns minutos. Mas assim que eu acordei, eu fui lá e fiquei marcando. Porque antes eu não marcava, mas agora eu marco. Eu também fiz, tia. Ah, sim, mas não pode marcar sem fazer, não, tá? Olha, olha. E tem umas atividades que eu pedi foto. A fábula ainda tem alunos que ainda não me enviaram. O que você deu a tia? Tá, só que não me enviou. O recadinho é... O recadinho é... Não sei, não sei. Eu sei que tem alunos lá que ainda não enviou. Turma, ó, microfone, ó. Ó. Ô, Júlia Gonçalves, desliga a câmera, meu amor. Desliga a câmera, por favor. Ok. Tia. Tia. Oi. Você já mandou na plataforma pra fazer o dever da página 86 do livro de português? Não, a página 86, pessoal, não tem como ser feita, tá? Fala com ela, você tem uma atividade que ela não respondeu, Tia. Ah, foi? Pode falar, Júlia. Júlia. Tia, você já mandou o dever da página 86? Não, a 86 a gente não vai fazer agora, tá? Tá bom. Tia, já fiz a 85. Tá. Pera aí só um minutinho, deixa eu esclarecer a... A página 86 nós não vamos fazer agora, ela vai ser remanujada e nós vamos fazer ela em outro momento, tá bom? Na quarta-feira, eu lancei página 87 e 88, tá bom? Vídeo aula, quarta-feira foi página 87 e página 88. Mas vamos lá, vamos corrigir agora, pode virar mensagem, a tia responde no horário da aula, tá? Pode mandar mensagem ou hoje também tem plantão, mas hoje eu tô na 302. A tia Daiane que vai estar no plantão hoje, na 301. Então vamos lá, página 85. Vamos começar aqui na aula de segunda-feira, né? Nós ouvimos a canção de Niná, do Milho, Milho, Milho. Alguns aí ficaram até com sono, não foi? É uma musiquinha muito legal. Muito gostosa de escutar. E nós aprendemos, né? Que através da canção também se conta a história. Não é verdade? E aqui foi a canção de Niná. Mas através, né? De vários outros tipos de canções, pode-se contar uma história também. Então, uma história pode ser contada de várias formas, tá? Então vamos lá, o número 3 da página 85. Quem vai ler aí pra mim, coloca eu aí. A Isabela, que eu colocou lá, ela vai ler o número 3 e a letra A, tá, Isabela? E quem quiser ler, pode colocar aí que eu vou chamar pra ler as próximas opções. Pode começar, Isabela. Número 3. De acordo com a letra da canção, responda oralmente as seguintes perguntas. A. No começo da canção, duas expressões são usadas para referir-se ao Mido. De maneira afetiva e carinhosa. Que expressões são essas? Que expressões são essas, Isabela? Peraí que, tia, eu escrevi aqui... Hum... A gente escreve no meu caderno. Tá, quem quiser responder, coloca eu aí pra mim, que eu vou chamando, tá? Posso ler, tia, a minha expressão? Pode ler. A letra A, eu coloquei carocinho amarelinho nasceu na América Central. Carocinho amarelinho nasceu na América Central, tá? Tá ok, aguarda um pouquinho aí. Amanda. Sim. Pode ler, pode ler a sua resposta, Pepe. Do 4, né? Não, nós estamos na número 3, letra A. Ah, tá. Eu coloquei carocinho amarelinho e carocinho genial. Uhum. Quem mais? Gustavo. Carocinho amarelinho e carocinho genial. Uhum. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Oi. Ô, tia. Eu fiz o dever, mas eu não tô com ele aqui, é porque eu peguei o livro 2, mas eu não posso ir lá pegar, porque minha irmã tá dormindo. Ah, tá. Tá bom, então. Vai, Manoel. Tá. Mas é por isso que é bom a gente arrumar o material antes de começar a aula, a gente, né, ter certeza qual disciplina. Onde que é pra escrever isso? Olhar o livro direitinho, tá bom? Vamos ficar mais atentos a esses detalhes. Então, vamos lá. Pessoal, alguns escreveram no quadro amarelo, tá? É pra escrever nesse quadro amarelo? Eu, Davi, eu não. Você não fez não, Davi? Não, eu marquei a resposta certa, mas o do milho eu não sabia o que era pra fazer, não. Ah, tá. Porque é número 3, letra A, B e C. Nós estamos na letra A. Entendi. Se não tiver espaço no livro, você pode colocar no caderno, né? Pra ficar desorganizado. Perto do poque, poque, poque. Porra, poque, poque. Tá, mas cuidado pra não ficar confuso, tá bom? Então, vamos lá. Quem mais vai ler? Ninguém não? Então, vamos lá. Olha, no começo da canção, duas expressões são usadas para referir-se ao milho de maneira afetiva e carinhosa. Então, pessoal, quando a gente vai se referir a uma pessoa ou a algum objeto, né? De alguma forma carinhosa, afetiva, né? Às vezes, geralmente, a gente fala essa palavra no diminutivo. Então, assim, na canção, aqui já fala que é no começo, né? Aonde se encontra essa expressão? Expressão não quer dizer que é uma palavra só, né? É uma expressão. Foi no momento que ele disse. Então, pode ser várias palavras. Então, vamos. Voltam lá comigo, por favor. Ó, página 83. Vamos voltar lá no começo, tá? Voltem lá comigo para a gente acompanhar. Então, aqui, ó. Passa o primeiro verso, o segundo, o terceiro. No quarto verso, ó. No segundo, nós já temos aí uma expressão carinhosa que ele se refere ao milho. Então, quando ele diz carocinho, amarelinho. Então, é uma expressão que ele está se referindo ao milho. Porque o certo, né, é caroço, amarelo. O milho, ele tem caroço, amarelo. Porém, como ele se referiu de uma forma afetiva, que ele gosta muito desse milho. Ele gosta muito de milho. Ele colocou carocinho, amarelinho. Então, é a primeira expressão. Lá pediu duas. A primeira é essa. Carocinho, amarelinho. No quarto verso, nós temos aí outra expressão. Carocinho, genial. Então, ele se referiu novamente ao milho de uma forma carinhosa. Então, nós temos aí, são duas expressões, tá? Quem colocou só uma expressão completa, ou quem não colocou, colocou algo diferente, a correta é essa. A primeira é carocinho, amarelinho, e depois carocinho, genial. Tá bom? Eu posso passar para a letra B, pessoal? Foi isso que eu coloquei. Ah, muito bem, Davi. Eu posso passar para a letra B? Pode. Então, vamos lá. Corrigem, né? Ou então, só dar o certinho aí para mim. Pessoal, né? Como eu venho pedindo, eu queria que vocês, né? Fossem colocando as datas. De acordo com a gente for corrigindo. Coloca no cantinho do livro, tá? Se a correção foi feita no caderno. Coloca lá a data que foi corrigida, tá bom? Para a gente ter um controle melhor. Combinado? Hoje é dia 5, né? Oi, Sofia. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5, né? 5 de junho. 5 do 6, tá? Oi, Isabela. Só um minutinho. Deixa eu escutar a Isabela. A sua, uma parte dela, sim. Ô, Maria. 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 Vamos prestar atenção na aula e desligar a câmera, né? Então, ô, Isabela, você precisa acrescentar na sua, tá? Você só colocou carocinho genial, não foi? E agora você coloca o carocinho amarelinho, porque são essas duas expressões. Então, ô, Amanda, lê a letra B aí pra nós, por favor, que pode responder também. Ô, tia, mas... A frase que é milho tem pai, milho tem filho, como nasce o pé de milho? E o ponto é de interrogação. Tá, mas lê a pergunta primeiro. Ah, tá. Que versos... Depois eu vou responder a sua resposta. Tá. Que versos da canção expressam dúvida em relação à maneira como nasce o milho? Que sinal gráfico é usado para expressar em dúvida? Agora pode ler a resposta, por favor. É... A pergunta que fez lá na canção é milho tem pai, milho tem filho, como nasce o pé de milho? E eu coloquei ponto de interrogação. Uhum, muito bem. Alguém quer falar a letra B? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Vamos participar da aula? Ou só... Pessoal, a única que está falando. Eu estou achando que foi poucos que fizeram, hein? Aí não, hein? Eu quero ler, eu ia deixar quatro. Mas ainda nós estamos três, letra B. Pode ler, Gustavo. Pode, eu estou indo na ordem do chat, Sofia. Isso, estou indo na ordem do chat e na ordem, na sequência. Eu não posso, estou no três, vou lá no quatro. Não, nós estamos na sequência e na ordem do chat. Combinado? Mas é sério, tia, eu botei lá, eu saí, mas já pagou o meu. Oi. Mas eu escrevi primeiro. Mas se você quiser que o Emanuel fale, tudo bem. Tia. Pessoal. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Tá, Gustavo? Você já vai falar a sua resposta. Deixa eu ver o que o Pedro está precisando. Oi, Pedro. Pedro, nossa. Ô, tia, é... Na número três, a letra A, a letra B e a letra C, eu respondi no livro aí mesmo. Pode? Não tem problema, não. Pode. Tá? Eu respondi no livro. Não tem problema. Tá, pessoal? Quem respondeu no livro ou no caderno, mas lembra de colocar a data do ladinho aí pra a gente saber, tá, Pedro? Então, vamos lá. Gustavo, pode ler. Mírio tem pai, Mírio tem filho. Interrogação. Ponto de interrogação. Quem mais, pessoal? Quem mais? Eu, tia. Eu... Eu quem? Pedro brasileiro. Você pode falar, Pedro brasileiro. Que verso da canção expressa... Eu pôs outra da interrogação. Você pôs outra da interrogação. E qual verso que você colocou? Assim, tia. São duas perguntas. Qual verso da canção que expressa dúvida? E qual ponto foi usado? Qual sinal gráfico foi usado? Então, eu vou ter que escrever uma, uma só e vou ter que escrever? Você tem um pedacinho lá, tem um verso lá da canção que precisa ser escrito, anotado aí, tá? Mas aguarde um minutinho que eu já falo. Mas, tia, eu posso escrever depois do ponto de interrogação? Pode, não tem problema, não. Aí você faz uma setinha, tá? Como assim? Indicando que aquela resposta é a primeira. Então, você faz do ladinho aí, não tem problema, não, tá? Tá bom, Pedro? Júlia Gonçalves. Eu coloquei qualquer par, a parte, entre aspas, quando nasce o pé de milho. Tá bom. Então, alguém mais quer falar a letra B? É a letra B, alguém mais? Não quer dizer. Então, vamos lá. Vamos comigo aqui, ó. Que versos, versos da canção, então é mais de um, né? E expressam dúvida em relação à maneira como nasce o milho. A primeira pergunta. Então, nós vamos voltar lá à nossa canção de Ninado, milho, milho, milho. E vamos procurar aonde o autor da canção demonstra dúvida. Onde ele indaga, né? Onde ele fica se perguntando a respeito da existência do milho, né? Tia! Oi! Agora que eu vi, que eu já escrevi como nasce o pé de milho. Só que aí, minha mãe... A minha mãe achou que a B era sempre... As duas perguntas eram separadas. Ah, entendi. Não, são duas perguntas, né, na mesma letra. Então, é só fazer um embaixo da outra, ou colocar o ponto e responder a outra. Então, vamos lá. Na página 84, no começo da página, localize aí comigo, tá, turma? Volta lá no livro, página 84, lá em cima. Primeiro verso, olha aí. Milho tem pai? Milho tem filho? Milho, quem sabe me dizer como nasce o pé de milho? Então, é esses versos aí, tá bom? Então, tem que ser... Não pode ser só como nasce o pé de milho. Porque ele tem outras dúvidas antes disso também, ó. Milho tem pai? Milho tem filho? Milho tem filho? Quem sabe me dizer como nasce o pé de milho? Tá bom? Tá bom? Quem, né, colocou só apenas um verso, acrescenta os outros versos. Vamos lá. E a segunda pergunta é... Que sinal gráfico é usado para expressar essa dúvida? Que sinal gráfico? Qual ponto é usado aí? Ponto de interrogação, né? Se ele está perguntando, se ele está com dúvidas, é usado o ponto de interrogação. Tá bom? Todo mundo corrigiu aí? Alterou? Dá o certinho? Gente, que é. Dá o certinho aí, pessoal. Podemos seguir em frente? Posso, turma? Pode. Pode, tia. Então, tá bom. Nós vamos agora para a letra C. Quem vai ler a letra C para mim, digita eu aí no chat. E eu já chamo. Letra C, do número 3. Eu, tia. Eu, tia. Júlia. Aham? Pode ler, Júlia. Letra C, número 3, letra C. A letra da canção cita elementos da natureza essenciais para que o milho possa se desenvolver... Se desenvolver na terra força. Não, não sei o que eu ouvi. Não? Acompanha aí no livro, Sofia. Acompanha aí no livro. Eu estou ouvindo, Júlia. Pode continuar. Circule os versos que mencionam esses elementos. Aí, eu circulei... Deixa eu virar a página. Tá bom. Pronto. Eu circulei terra fofa, chuva, sol, vento, nuvem e minhoca. Entendi. Tá bom. E eu fui... Vem, chuva, vem, sol, vem... Pode ler pra falar, Davi. Tá. Eu circulei... Vem, chuva, vem, sol, vem, nuvem, vem, vento. Aí, depois, eu circulei... Vem, vem, até... Até que chega o tempo de recolher. Quem mais quer falar? Quem não falou ainda, pessoal? Vamos falar. Vamos ver. Esté fica muito caladinha. Miguel Rodrigues. A Esté, eu acho que ela não está falando porque a mãe dela também dá aula, tia. Entendi. Augusto. Cadê esse pessoal todo aí? Compartilhar com a gente a sua resposta. Estevam. Vamos lá, gente. Samuel não falou nada hoje ainda. Tia, deixa eu. Tá? Vamos lá. Pode falar, Pedro. Eu quero a participação. Eu quero a participação mais ativa aí, tá, pessoal? Pode ler, Pedro Mendonça. A quatro? Não, nós estamos letra C. O número três. Tá. Qual que você colocou? Sua resposta. A minha resposta? É. Oi. Foi. 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 Tchau, tchau. Na terra fofa. Tique, tique. O caracinho vai dormir. Vem chuva, vem sol, vem nuvem, vem vento. Muito bom. Então, vamos lá. Júlia Gonçalves. Pode falar a letra C, Júlia. Eu coloquei, eu coloquei, eu botei, circulei, terra fofa, vem chuva, vem sol, nuvem, vem vento, mais em terra e minhoca. Então, vamos lá, alguém mais? Então, tá, turma. Vamos lá, então. A número três, né? A questão número três, letra C. Nós temos aí, o que é que ele tá pedindo? Circule os versos que me assonam esses elementos, né? Elementos da natureza, são elementos essenciais para o milho crescer, desenvolver na terra fofa. Então, vamos lá. Quem colocou terra fofa, não tem problema. Porém, né? Já tá escrito aí na letra C, na pergunta, para desenvolver na terra fofa. Então, eles querem saber, né? A gente quer saber algo a mais do que terra fofa. Mas quem colocou também terra fofa, não tem problema. Então, vamos lá na nossa canção, novamente, página oitenta e quatro e vamos localizar aí, ó. Então, vamos lá. Aqui em cima, né? Check, check, check. Na terra fofa. Quem circulou terra fofa também, ok. Logo após, tic, 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 o carocinho vai dormir. Vem chuva, vem sol. Vem nuvem, vem vento, tá bom? Então, circulem aí essa resposta correta. Quem colocou outros elementos da natureza, não tem problema. Porém, como pode faltar. Vem chuva, vem sol. Vem nuvem, vem vento, tá bom? Que são os essenciais para o crescimento do milho. Posso falar o que eu circulei? Pode. Eu coloquei na terra fofa, chuva, sol, nuvem, vento. Ah, eu coloquei a minha amiga minhoca. Uhum. Tá bom, isso aí. Igual eu falei, né? Quem colocou outros elementos, não tem problema. Só não pode faltar. Vem chuva, vem sol. Vem nuvem, vem vento. Combinado? Todo mundo dando certinho aí pra mim, por favor. Vamos dando certinho. Pessoal, o que é que tá acontecendo no chat aí? Eu vou acabar eu lendo a questão número 4. Não pode haver discórdia aqui, não. Olha, eu vou fazer o seguinte. A Sofia vai ler a questão. Presta atenção, Sofia. Você vai ler a questão e vai ler esse quadradinho laranjinha aí, que é os versos. Tá bom? Então, o Emanuel Coutinho vai ler uma das opções, a primeira opção, tá bom? E o restante vai ler as outras opções, que eu vou chamar alguns pra lerem as outras opções. Combinado? Combinado. Número 4, todo mundo ligadinho aí, da página 85. Pode ler, Sofia. Ok, tia. Releia os dois últimos versos, os versos da canção e marque a afirmação completa. Correta. Poc, poc, poroc, poroc, poc, poc. Muito bem. Manoel Coutinho, lê a primeira opção. Os versos reproduzem palavras repetidas que representam o som da chuva na terra. Muito bom. Maria Clara, lê a segunda opção, por favor. Os versos representam o som relacionado à transformação do milho em pipoca. Miguel Rodrigues, lê a terceira, por favor. Os versos representam o som da transformação do milho em pipoca. O terceiro, Miguel, lá em cima. Os versos reproduzem... Do lado direito, isso aí. Os versos reproduzem palavras repetidas que representam o movimento da minhoca. Muito bom. Obrigada. E o último aí pra mim... Cadê o Augusto? Lê aí, Augusto. Quentinho. Na página 85, número 4. Último quadradinho aí. A última opção. Você vai ler aí pra tia. O texto reproduzem palavras sem sentido, apenas para demarcar o som da melodia. Muito bom. Muito obrigada. Então, vamos pra resposta. E aí, pessoal? Qual a opção? A Sofia pode falar aí. O que ela marcou? Eu posso também falar, tia? Eu marquei, tia? Pode. Qual que você marcou? Qual que eu marquei? Eu marquei a... Eu marquei a opção B, que é esse daqui. Os versos representam um som relacionado à transformação do milho na pipoca. Em pipoca. Em pipoca. Muito bom. Quem foi que pediu aí pra ler também? Pode ler. É, muito bom. Eu fiz o mesmo da Sofia. Mas pode ler, Língolas. Tia, eu também. Eu também. Eu também. Tá bom. Então, deixa o Nícolas ler aí novamente. Só pra gente, né? Ter certeza. Vamos lá, Nícolas. Os versos representam um som relacionado à transformação do milho em pipoca. Isso aí. Então, essa é a questão correta. Mas como que eu ia saber que a opção correta é essa? Só através de poque, 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 pororoque, poque, poque, poque. Tia, por causa que o milho faz esse som quando ele tá sendo picado. Ele bate na panela, aí faz esse barulho, poque, 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 pororoque. Delícia, né, Nícolas? É. Minha boca enche d'água só de imaginar. Mas vamos lá. Ó, quando a gente retorna aqui no nosso texto, né? Na nossa canção, página 84. Volta comigo aí, tá? É importante vocês acompanharem no texto junto comigo. Vamos lá. Voltem aí. Então, o último verso é esse. Poque, 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 pororoque, poque, poque. Mas olha o que fala o penúltimo. Adeus, minha cama de terra. Adeus, minha amiga minhoca. Eu vou parar, eu vou parar a panela, eu vou virar pipoca. E aí faz o som, né? Poco, poque, poque, pororoque. É gostoso. É muito bom. Tia, é muito bom. Fala, tia. A opção, já vai falando que é a opção. Então, os versos representam o som relacionado à transformação do milho em pipoca. É isso aí. Tá bom? Vamos marcar aí. Coloca o certinho. Muito bom. Coloca o certinho aí. Oi. Eu não gosto tanto da pipoca normal. Eu gosto uma que a mãe do Pedro Mendonça faz uma pipoca que tem um ingrediente secreto muito bom. Eu provei dessa pipoca. É muito bom. É muito bom. E nem pra mim ela quis me dizer qual que era o ingrediente secreto. Vocês acreditam? Nem pra mim. Não me disse. A voz que ela pesquisou não é tanta. Ô, tia. A tia gosta de quê? Os chefes e os mágicos guardam os seus segredos. Ah, os chefes guardam os segredos, né? E a mãe do Pedro Mendonça guarda os seus segredos. Quer a pipoca? Pedro Mendonça. Ô, Pedro, você sabe o ingrediente secreto? Eu não. Pago mil reais. Agora eu quero pipoca. Eu sei qual é o segredo secreto. Eu sou o seu ingrediente secreto da minha mãe. Eu sei. Eu quero saber da mãe do Pedro Mendonça. Eu quero saber da mãe do Pedro. Oi, gente. O segredo eu não posso falar. É segredo. Me fala, Pedro, por favor. Eu sei. Eu não vou falar. Por favor, Pedro. Por favor. Por favor. Ô, Pedro. Oi, tia. Pedro, eu quero uma encomenda de todas as pipocas que sua mãe fizer. É porque eu não gosto muito da pipoca de micro-ondas porque fica queimado um pouquinho. Fala, Fala, Fala. Não é de micro-ondas. Vamos lá, turma. E a de micro-ondas faz coisa. Eu acho que o Estêvão quer falar. Só um minutinho. Sofia, só um minutinho. Só um minutinho, Sofia. Pode falar, Estêvão. Um minutinho. Você quer falar? Não, amor. Achei que eu tinha escutado sua voz pedindo pra falar. Não. Ah, tá. Não. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Rápido. Depois a gente retoma esse assunto. Aí no final da aula eu falo. É porque esse assunto me deu fome e ainda não tá na hora do lanche. Tá quase na hora do lanche. Então vamos lá. Na videoaula de turma, microfone desativado, por favor, Amanda. Tá. Microfone, Amanda. Travou, tia. Tá. Turma, a página 86, né? Nós não vamos realizar essa atividade agora, tá? Essa atividade vai ser remanejada para um outro momento, tá bom? Tia, desliga o microfone porque travou aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Deu certo. Então, na nossa videoaula de quarta-feira, quem viu a videoaula de quarta-feira? Nós falamos de quê? Falamos de aleta do milho. Quem falou eu também? Falou aleta do milho. Eu falei. Antes da Sofia, falou alguém. Emanuel? Então vamos lá. Deixa o Gustavo. Falou, né? Gustavo, fala aí pra mim. Fala pra tia aí mais ou menos. O que foi? Qual que foi o tema da nossa aula, da nossa videoaula quarta-feira, lá na plataforma? A lenda do milho. Foi a lenda do milho. E quem sabe me dizer o que é lenda? Eu sei. Pode falar, Sofia. Eu também. São coisas que aconteceu ou são imaginação de outras pessoas. Meu pai falou que eu falei pra ele hoje o que que era a lenda. E também falei pra ele se existe piratas mesmo ou é só uma lenda. Ele falou que já existiu há muito tempo. Eu também sei o que a lenda tinha lenda. Eu também falei pra você falar, Davi. Então tá bom, Sofia. É isso mesmo, tá? Agora o próximo. Pedro Brasileiro. Fala pra mim, Pedro. É lenda. É quando as pessoas contam uma coisa que pode ser mentira e raramente pode ser verdade. Isso aí. Tipo, eles falam que é a lenda pirata, mas eles existiram e ainda existem. Ah, entendi. Muito bom. Quem mais? Coloca eu lá. Digita lá pra gente controlar melhor. Digita lá. Nicolas, pode falar, Nicolas. É, lendas são coisas que as pessoas acham que aconteceram ou elas sabem que aconteceram. Tipo, essas lendas do minotauro, esse chifre, esse touro aí que eles falam, esse touro que matava criança antigamente que tinha um labirinto e tal, certo? E é uma lenda. Também tem a lenda dos alienígenas que os caras acham que tem portal. Nossa, não é uma lenda. Foi o meteorô que acertou eles. Essa seria mentira, só que eles acham que existe. Tudo mentira, mas tem esperança. Já imaginou que você tá no meio da floresta? Isso aí. O que você vai falar? Ô, Davi, por favor, tem que aguardar a vez de falar. Emanuel Coutinho, quem quer falar, coloca eu lá. Pessoal, tem que digitar lá, quem quiser falar. Que o nosso horário tá acabando, vou deixar só mais duas pessoas falarem, tá? Digita eu lá. Quem digitar eu primeiro, fala. Emanuel Coutinho, pode falar. Tia. A lenda é quando uma pessoa sabe que isso é verdade ou alguém que imaginou isso, que é mentira. Alguma coisa. Isso aí. Pedro Mendonça. Pode falar. Posso? Posso? O Nicolas falou sobre esse minotauro aí. Isso que traz de minotauro aí. É. Hã? Eu tava vendo um desenho chamado Zep, que eles exploram o fundo do mar. Ah, aí apareceu esse minotauro aí. Hum, entendi. Então... Lá no desenho, lá no desenho, falou que era lenda. Falou que era lenda. Lá mesmo já falou, né? Aham. Lá falou que era lenda, mas quando eles viram, eles começaram a acreditar. Hum, entendi. Isso aí. Agora, Júlia Gonçalves e finalizou, tá? Aí eu vou falar. Pode falar, Júlia Gonçalves. Lenda é uma história que as pessoas contam. Ela pode ser real ou a pessoa imaginou. Uhum. Isso aí. Então, turma, olha. A lenda é uma narração. O que é uma narração? É algo que alguém conta, né? É uma história contada. Então, é uma narração. Ela pode ser real ou ela pode ser fictícia. O que é fictícia? É fruto da nossa imaginação. E, geralmente, né? As lendas, elas foram... Elas passam de geração em geração. Então, as lendas são narrações que aconteceram há muito tempo e que vai passando de geração em geração. Então, geralmente, a maioria das lendas, elas são fictícias. Elas são frutos da imaginação. Porque é alguém que contou. Aí você não sabe se aquela pessoa, né? Se ela contou uma história que ela imaginou que realmente ela viu, né? Nós temos aí lendas folclóricas, né? São várias. Sassi Perere. Então, alguém viu mesmo isso aconteceu. Ou foi contando, passando de geração em geração e cada um vai colocando um pedacinho da sua história. Então, gira, né? Aí se torna uma lenda. Que é algo que aconteceu há muito tempo e é só o que o povo conta. Não tem nada real. Não tem nada que fale que é verdade. Não tem nada, né? Que, assim, concreto, que mostre que aquilo é verdade. Tá bom? Ah lá, ó. O Lucas citou lá várias lendas. Lenda do Sassi, da Yara, do Curupira, Mula Sem Cabeça. Quem é Yara? Quem já viu? Quem é Yara e Curupira? Yara era sereia. Yara era uma sereia. Que legal! Ô, fala! Ela... Ô, gente, eu sei a lenda da... Tá, peraí, Sofia. Tá bom, mas nós vamos falar agora, não. Outra maneira. Eu estou só citando aqui algumas lendas, né? Muito famosas. Mas aí, alguém já viu alguma foto do Sassi Pererê de verdade? Será que o Sassi Pererê está lá no museu de verdade, né? É que realmente alguém achou alguma prova de que o Sassi Pererê existiu? Que o Curupira existiu? É bem fácil achar uma filosa, tia. Então, não, não é fácil, Sofia. Não, tia, estou falando. Porque ela é uma lenda. Brincadeirinha. É fácil. É só andar de cair. Porque ela é uma lenda, tá bom? Ainda não, eu estou aqui ainda. Acaba três e dez. Está faltando um minuto, gente. Gente, a gente está falando. Está faltando um minuto ainda. Calma. Nem parece que vocês estão com saudade. Saudade. Nem parece que a gente está com saudade de você, tia. Nem parece. Tá? Então, nós temos várias lendas. Ó, o Lucas colocou. Curupira tem os pés para trás. Pois é. É porque a lenda do Curupira, eles dizem, né, que ele era para enganar os caçadores. Então, quando ele tinha os pés virados para trás, então ele ia para um lado. Os caçadores acharam que ele ia para outro lado. Então, era uma criatura. E a lenda do Curupira, ele tem os pés para trás para enganar os caçadores. Então, é isso aí. Ele tinha os pés para trás. Ô, tia, você sabe o que o meu pai já falou comigo? Peraí, peraí. Deixa o Nicolas. O Nicolas está falando. Fala, Nicolas. Rapidinho. A lenda do Curupira fala que ele tinha os pés para trás porque quando ele andava para frente, parecia que ele estava andando para trás. Aí, os caçadores achavam que ele não estava olhando. Mas ele, em vez de estar olhando, estava andando para frente. Aí, os caçadores iam e ele pegava os caçadores. Isso. Então, ele enganava os caçadores da floresta. O Curupira, o Curupira, ele, o Curupira, ele, o Curupira é um índio. A lenda que eu vi sobre o Curupira, o Curupira é um índio que tem os pés para trás e ele fica na floresta. Por isso que é uma lenda, que cada um encontra de uma maneira, tá bom? Tia, ele fica na floresta. Ele fica na floresta. Ele fica na floresta, nas árvores, pulando sobre as árvores e atirando sobre os caçadores. Tia, o Curupira, o Curupira, o Curupira, o Curupira, o Curupira, o Curupira, o Curupira Oi, Amanda. Tia, posso falar algumas lendas? Ô, Amanda. Nomes de lendas? Pode falar, se você não importar, que a nossa aula acabou. Fala rapidinho. Tem a lenda do Sassi Pererê, tem a lenda do Curupira, a lenda da Mula Sem Cabeça, a lenda do Lobisomem, tem a lenda do Poitara, tem a lenda do Boto, a lenda da Cuca, a lenda do Negrito do Postureio, tem a lenda da Lara, que é uma sereia. Dá muitas. E existem muitas outras lendas, tá bom? Tia, tem a lenda? Deixa eu falar rapidinho pra isso. Tem a... São duas páginas bem rápidas. Tem a lenda... Tem a lenda sobre... É, tem a lenda... Sabe o Sassi Pererê?